O decreto também está escrito em Romanos, Deus nos chamou, não foi por uma opção humana, não foi por um curso bíblico que nós chegamos até aqui, não foi nem por... Ó, ó, olha só, o ataque sorrateiro que ele faz às outras denominações, que por responsabilidade com a verdade, para não pregar bobagem que nem ele está fazendo agora, as pessoas estudam a Bíblia, estudam a palavra de Deus, eles confundem a parte que Deus ocultou essas coisas aos sábios entendidos, isso está querendo dizer que você não vai conseguir chegar a Jesus através da inteligência humana, através de cálculos, através da ciência, é isso que está querendo dizer, mas não está querendo dizer... É isso mesmo, e quem é que tem esse mau costume, não é você e a seita aí dos estudos? A seita que estuda para dizer que entende, que entende isso, isso aí é só para pescar pessoa, só para pescar pessoa, para ganhar dinheiro, como você também no seu canal que deve pedir dinheiro para um monte de gente aí, outras igrejas fazem a mesma coisa, estuda como na igreja católica, que eles estudam tanto para falar bobagem, e outra é a pura verdade, o ancião falou a pura verdade. A